Patrocínio Vectra, muito além do lugar comum. Olá, você conhece as vantagens de investir em um imóvel antigo? Hoje eu te mostro o projeto de reforma da área social de um apartamento que fica bem no centro de Londrina. A proposta é do Escritório em Arquitetura. Camila, pensando na arquitetura, quais são as principais vantagens de investir em um imóvel antigo? Na verdade, o imóvel antigo, ele geralmente tem uma área maior, pelo custo-benefício do metro quadrado, de um apartamento novo. Então, além da área do pé direito, que eventualmente é mais alto, porque era uma característica dos apartamentos mais antigos, mas, claro, pela ausência do gesso, não é só por ser mais alto, é pela ausência do gesso. Então, faz com que o pé direito seja mais alto. Então, eu acho que favorece algumas pessoas a buscarem esse tipo de apartamento. Muito embora também as estruturas, a questão de espessuras de parede, portas, que muitos apartamentos antigos apresentavam portas maciças de madeira, piso, taco, por ser uma característica daquilo que se usava antigamente. Antigamente. E fora isso, tem a questão da localização também, toda a infraestrutura do entorno do imóvel, né? É, a inserção do apartamento no entorno, né? Muitas pessoas gostam de caminhar a pé, de ter bastante usos em volta, então, farmácias, padarias. Então, isso faz com que alguns não saiam do centro velho que a gente fala da cidade, né? Pela configuração do entorno mesmo, pela maneira como o urbanismo é planejado ali. E, Camila, pensando nos revestimentos que vêm nesses imóveis, o que dá pra gente aproveitar na decoração, por exemplo? É, acho que caso a caso. Porque, se a gente pensar, antigamente os apartamentos, eles eram construídos muito em sistema de condomínio. Então, cada apartamento tem uma identidade daquele antigo morador. Os apartamentos mais antigos, décadas de 50, 60, a gente consegue aproveitar azulejos, às vezes, né? Taco, 90% deles, quando tem taco, a gente aproveita. Porque a madeira é um material nobre, né? Antigamente, também usava-se bastante o taco em formato de parquê, né? Cada um com um desenho. Então, é uma descoberta, né? Eu acho que buscar um apartamento antigo vai dessa identidade, né? Tanto do usuário que quer morar ali, como também de que história ele quer contar, né? Porque o apartamento, ele traz uma história. Traz uma memória, né? Uma memória, exatamente. Tijolinho, viga, também são elementos que dá pra se trabalhar na decoração, se esse for o gosto do cliente. A gente tem exposto bastante as vigas, né? Tem essa pegada mais contemporânea de, como era antigamente, né? Londres, Nova York, do pessoal usar as fábricas pra fazer casas e fazer lofts. Então, essa ideia desse conceito industrial traduzido pro ambiente residencial, a gente procura também inserir, né? Quando o cliente gosta daquela atmosfera, do desnudar as paredes, né? É uma vantagem também pelas vigas serem mais altas, por termos pilares, às vezes, mais avantajados. Então, é uma vantagem. Agora, vamos falar dessa área aqui que a gente tá. A gente tá num apartamento antigo no centro de Londrina. Esse espaço foi todo reformado e a proposta aqui é pra um casal jovem, né? Ainda sem filhos. E eles quiseram uma pegada totalmente contemporânea aqui. O que vocês fizeram pra esse espaço? Aqui, o casal, eles gostam bastante de receber, né? Então, esse é um ponto focado que 90% também dos apartamentos, a gente acaba mexendo que é na integração dos ambientes. Não era cultural a cozinha estar integrada ao ambiente, né? E à medida que a gente integra esse ambiente, a gente ganha área, né? São corredores, circulações que a gente passa a incorporar ao uso do ambiente. Então, a integração, ela vem tanto pelo uso e pela funcionalidade do casal, que o morador busca, mas também pela otimização da área, né? Então, aqui, nós integramos os ambientes, né? Na sala, principalmente, a gente integrou jantar com o estar com o móvel que andou, caminhou de fora a fora no ambiente. Um móvel bem claro, bastante iluminado, branco, né? Pra não pisar, né? Então, nós buscamos fazer o link entre um ambiente e outro com esse móvel, né? E depois, integrados com a cozinha, que nós removemos a parede de fora a fora e criamos um móvelzinho ali bastante funcional pro dia a dia deles e pra flexibilidade, porque a gente não sabe como a gente vai usar o espaço, né? Eu acho que é isso que todo mundo hoje busca. Olha, pode ser um dia só pra nós dois, mas outro dia eu posso querer colocar 5 pessoas aqui na minha sala e como que eu faço? Então, aí, criamos ali um móvelzinho bastante flexível que promove esse tipo de alteração de layout. Uhum. E no próximo bloco, vamos conhecer os detalhes da reforma dessa cozinha. Camila, deu pra ver que vocês escolheram tons bem neutros, né? Tem algum motivo específico pra isso? Sim, a gente... é uma identidade do nosso escritório, né? Trabalhar na temporalidade do ambiente, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai permanecer. E também é uma coisa que a gente incentiva muito e vai de encontro a como a gente encara a realidade, a vida, que é a gente levar com a gente a nossa história e a nossa memória. E quanto mais atemporal o ambiente for, eu acho que mais ele pode se transformar, né? E os acabamentos que nós optamos, que são tons neutros, então, a cozinha que ela leva um tom preto e branco, a sala também tem uma pegadinha do cimento queimado, a madeira, são materiais que você não data o apartamento, né? Você não data o imóvel. E a cor, como a gente sempre fala, a cor pra nós sempre traduzida na vida, que é o verde, né? Que são as plantas que a gente insere no ambiente. Então, eu acho que tudo isso faz o ambiente fluir melhor e até o dia a dia mesmo, de quem tá ali naquele... vivendo naquele espaço, né? Como ele consegue fazê-lo se modificar, fazê-lo se transformar ao longo do tempo. Camila, eu queria que você me contasse as escolhas de vocês para os materiais de acabamento aqui da cozinha. É, na cozinha nós pegamos, então, aquela identidade industrial, né? Então, colocamos o tijolinho, esse tijolinho que era bem característico do metrô de Londres, né? Que esse tijolinho, essa porcelana branca, né? Colocamos também o material, o preto. Por quê? Porque pra nós ele ficaria ali em segundo plano, ele não chama atenção, ele não é evidenciado. O cimento queimado, então, tudo com uma pegada um pouquinho industrial. O móvel que a gente usou pra separar a sala da cozinha, que é essa peça aqui, então, que nós desenhamos também, ele tem tampa em madeira e toda a estrutura em ferro, com um teladinho metálico, sempre com essa referência industrial, mas que pra gente tem uma tradução contemporânea também. E além dele se movimentar, ele tem um espaço aqui pro casal guardar alguns objetos da cozinha? Sim, aqui, então, ficaria a parte dos temperinhos, aquilo que fica à mão, no dia a dia. É uma peça que eu acho que é bastante interessante a gente falar, que ela pode ser deslocada, né? Então, ali hoje ficam esses temperinhos, a adega, amanhã você pode virar, né? Porque ela sempre já tá com rodinhas, virar um aparador, um bar pra uma festa, ou pra você servir. Ou, quem sabe, também deixar o ambiente mais aberto mesmo, né? Mais integrado. E aquele armário suspenso ali da cozinha também tem um detalhe especial? Tem. Antigamente a gente via muito nos apartamentos antigos, né? O vidro canelado, que era uma maneira que você tinha de bloquear a visão, mas não perder a iluminação. Então, o vidrinho canelado, que era bastante comum antigamente, a gente colocou ali pra ter um pouquinho, resgatar essa memória daquilo que, na verdade, é belo. Sim. É antigo, foi deixado em uso, mas é belo. Então, pra resgatar isso. E outra peça bem peculiar é essa aqui, né? Que virou a adega, o bar. Me conta um pouquinho sobre ela. O pessoal gosta bastante. Eles já tinham essa peça no outro apartamento. E ela tá em destaque. Então, logo que a gente entra no apartamento, é uma peça que tem uma memória. Como eu digo, a gente sempre traz, né? Da vivência, daquilo que o casal tem, a gente sempre traz a história deles junto. Não adianta a gente fingir, ah, não, vamos começar do zero. Em alguns momentos é necessário, mas numa troca, assim, é o que a gente vai se identificar depois. O lavabo também foi reformado? Sim, o lavabo foi completamente modificado. Porque, claro, aí vai aquela questão do design, né? Do layout, que às vezes tem uma conotação muito datada. Então, lá no caso, tinha uma pia mais chanfradinha, porque não se fazia a cuba esculpida, que é o que a gente faz hoje. Então, a gente poder esculpir a cuba no próprio mármore faz a gente otimizar espaço. E antigamente era algo que não se usava, porque tinha pouca restrição, né? Em termos de tamanho de louças e tal. Então, como a porta do lavabo é bem grande, pra não modificá-la, nós retiramos a cuba existente e fizemos uma pia esculpida toda no mármore. E dica final aqui, Camila, pra quem pensa em investir em um imóvel antigo, né? É importante levar em conta, antes de fazer uma compra ou mesmo alugar, na necessidade de intervenções mais estruturais, né? Dar aquela revisada na parte elétrica, encanamento. Então, sem dúvida, eu acho que antes até da escolha do imóvel, né? O cliente pode se apaixonar, mas falar, eu quero abrir a parede da sala, eu quero tirar um quarto, eu quero mexer. Você tem que consultar alguém, né? Um profissional, pra te dizer se essa é uma intervenção viável. Claro que até no apartamento novo, mas eu digo, o apartamento antigo nem sempre tem mais as plantas, os projetos, os tutais, né? Então, é importante o profissional te auxiliar e saber o potencial de cada imóvel. Porque, como eu disse, como os apartamentos antigamente eram construídos, um por um, cada cliente fazia do seu jeito, tem alguns que têm uma joia dentro, né? E, às vezes, o profissional pode te orientar, olha, esse apartamento que você tem aqui, um piso maravilhoso de caviúna, não tire. Então, acho que o profissional tá aí pra isso. Fora também que 90% das populações vão estar, provavelmente, ali, precisando de um reparo, de uma manutenção. A carga elétrica também, quadro elétrico, que hoje a necessidade de ar-condicionado, de vários equipamentos, forno elétrico, tip-top, faz com que a gente tenha que mexer em quadro elétrico, né? Então, tudo isso é bom a gente olhar antes, né? Pra depois não ter surpresa e frustração, dizer, ai, puxa, não vai ter como eu mexer, né? Imóveis antigos, além de bem localizados, possuem plantas mais espaçosas e arquitetura diferenciada. Vigas aparentes, janelas grandes e pé direito alto garantem um charme desse tipo de construção. Se esse é seu estilo, vale a pena investir e planejar uma reforma com a decoração dos seus sonhos. Te espero no nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus